Primeiro-ministro, Mariel Catiri, o subfuncionário público, a do labelo preocupa a situação política que tem que ser visto ou vontade. A CELUC inclui situação política. A CELUC Isso é muito o colega que expressou a lei, e a função da lei, e disse ao presidente, e se perdoe a glória, porque é o sangue novo, o rancor, do 20 de abril, para a função da lei. O comissário António Freitas se troca com a comissária Hulu, Holandina Cairo, Nebesimo Onapose, Presidente República, Atosai Embaixadora Timor-Leste e a Malásia. Participa e a cerimônia tomada de posse, incluímos presidente e comissão função público Faustino Cardoso, Celestina Teles, Zuvial Costa, GMN.